Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH, o ANL. Bom dia a todos. Por razões de última hora e de agenda que é muito possível de ultrapassar, o Dr. Diego Costa não pôde, infelizmente, estar presente e por isso apresento as suas disputas. Em relação a este seminário, eu queria agradecer à Universidade de Nova e, particularmente, à Faculdade de Ciências e Humanas e também ao SINJ e com o defeito, para eu tentar apresentar neste debate. Eu tenho uma comunicação que é relativamente longa, mas que tem alguns dados, portanto vou tentar adiviar o mais possível, mas peço ao seu convivente, que às vezes a que lhe se achar útil ou conveniente, diga qual é o tempo que eu tenho de limite para a apresentação. Vamos, vamos, vamos estimar a cerca de 20 minutos, se possível. Está bem. Para bem. A primeira questão que eu queria levantar é que, de facto, quando nós hoje debatemos a questão do serviço público, não podemos ou não estamos, de certa forma, exemplos de alguma paixão ou de alguma perspectiva que é, desde natureza filosófica, ideológica ou cultural, mas, independentemente de quais são as nossas perspectivas pessoais, ou qual é a nossa ideia sobre o que é que é o serviço público, ou até como é que ele deve ser desencunhado pelo possível operador de serviço público existente, há uma questão que é fundamental. O papel do Estado e do setor público na satisfação de cidades individuais e sociais é, por algumas das razões que vamos ver a seguir, extremamente importante e não pode, em muitos casos, ser facilmente, ou pelo menos, em alguns casos, até muito dificilmente, pode ser substituído por a prestação de serviços por parte dos operadores privados. Mas, para além disto, nós temos que pensar que estamos, neste momento, num quadro europeu em que, de facto, a perspectiva de evolução do serviço público, que é agora tradicional da publicação educada e que está a evoluir por uma lógica cada vez mais do serviço público de mídia, por algumas das razões que vamos ver a seguir, deve ser enquadrado no âmbito da Agenda 2020, que claramente aponta um caminho para a sociedade digital na União Europeia e que claramente aponta também para novos desafios, quer para os operadores privados de televisão, quer, neste caso, nos interessa particularmente para os operadores de serviço público. A primeira questão que nós podemos colocar, e que aparentemente nem sempre foi entendida da melhor forma, nomeadamente pela Comissão de Sábios, por Parabás Carvalho, que queria há bocadinho, é que as condições de prestação de serviço público, em termos audiovisuais, são feitas num mercado que, pelas suas características básicas, apresenta algumas diferenciações em termos da própria teoria económica. Não vou aqui desenvolver alguns aspectos fundamentais, até que falamos que são relativamente complexos, mas em termos da teoria económica existe, novamente, uma diferenciação entre bens privados e bens públicos, existe uma classificação que habitualmente se chama os bens de mérito e, sobretudo, há uma questão que é crucial de ser apontada. Será que um modelo audiovisual, constituído fundamentalmente por canais generalistas, frituero e aberto, é possível garantir, por um número limitado de canais, a diversidade e a qualidade da programação desejavam em termos do interesse público, essa é uma das primeiras questões fundamentais para discutir se deve haver ou não serviço público e em condições. Ora bem, para além disto, há um problema da missão do próprio serviço público. E, como sabem, em termos do anexo ao Tratado de Amsterdão, a definição daquilo que é a missão do serviço público cabe a cada Estado Nacional dos 27 Estados da União Europeia. Ou seja, não há uma definição universal. A própria União aceitou que fosse cada Estado-membro a definir, de forma particular, qual era o papel do serviço público no seu país. Por outro lado, quando nós pensamos em termos de serviço público, temos que pensar, além da questão da missão, no modelo de governança, que é um problema discutido bastante na Europa, e que, inclusive, deu origem recentemente, uma condição no âmbito do Conselho da Europa, que discutiu isto substancialmente, questões relacionadas com o financiamento, questões relacionadas com o controle da regulação, e, sobretudo, e cada vez mais, e em particular no caso português, os problemas que estão ligados à restruturação, não só em termos financeiros, mas também à restruturação em termos de tipo de serviços prestados, desenvolvimento de novos mídias, e, sobretudo, o desenvolvimento da sociedade digital no âmbito da Agenda 2020 que eu referiá-lo. No âmbito do papel tradicional de serviço público, nós encontramos alguns dos aspectos que estão lá referidos. E este era, se quiserem, um modelo relativamente clássico de análise daquilo que era importante em termos do desempenho do serviço público. O professor Aronjo de Carvalho referiu há bocadinho que, de facto, em termos de indicadores europeus, e comparativamente com outros indicadores europeus, a situação da RTP não é particularmente negativa. De facto, se olharem para os valores que estão ali apresentados, não sei se são perfeitamente legíveis, porque o quadro era um bocadinho grande, onde nós comparámos, em termos do relatório de instituição de serviço público de 2010, a RTP com outros operadores europeus, nós verificamos que a média de custos operacionais por habitante, e estamos a falar de custos operacionais, ou seja, estamos a falar de custos que põem à parte a questão da dívida anterior da RTP e o financiamento dessa mesma dívida, portanto estamos a falar da exploração corrente do operador. Nós verificamos que a média europeia por habitante, isto acredito já à dimensão do país, andava nos 67,96€, e que em Portugal era de 27,76€, ou seja, o desvio de Portugal face à média era de quase 60%. Nós já temos neste momento os valores para 2010, não os apresentei ainda, porque a produção de serviço público ainda vai ser apresentada até ao final do mês, de qualquer maneira os valores andam mais ou menos nesta casa, sobem ligeiramente e andam na casa dos 60%. Em termos de outros indicadores, nomeadamente o outro que o professor Alonso Carvalho referiu, que é os fundos públicos por unidade de PIB, nós verificamos que o valor também em Portugal tem um desvio face à média de cerca de 17%, abaixo da média. Os fundos públicos por habitante têm um desvio superior a 50%, e os fundos públicos por ponto de audiência, que é normalmente um indicador de eficiência do operador, têm um desvio face à média daqueles 13 países considerados de 74% abaixo da média. Como estou a ver, independentemente depois de questões relacionadas pelo esforço possível de financiamento do Estado, em termos daquilo que é o custo da RTP, em termos do custo por habitante, ou em relação ao PIB, ou em relação ao ponto de audiência, os indicadores atuais da RTP não são de forma nenhuma vergonhosos em relação àquilo que é a situação europeia. Já agora, só um pequeno dado também, em termos do pagamento da taxa do audiovisual, se vocês olharem para aquela lista, verificam que só há um país que tem uma taxa mais baixa que Portugal, que é como é. Todos os outros países da União Europeia têm, normalmente, substancialmente superior. Portanto, mesmo o esforço exigido ao cidadão, e não se esqueçam que a taxa do audiovisual é importante, simultaneamente, por visão e rádio, e não só por visão, e 20 e tal por cento dessa mesma taxa vai para o certo outro lado. O professor Aronjo Carvalho referiu também, aqui há pouco, que há uma tendência crescente para a queda das audiências dos operadores de serviço público. Eu trouxe aqui a situação dos 5 grandes países da União Europeia, portanto a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, a França e a Espanha. Como vocês podem verificar, a tendência para o crescimento dos níveis de audiência, devido à multiplicidade da oferta hoje de canais, está a crescer em todos os países europeus, e é normal em todos os países europeus, com uma pequena nuance, como estão a ver, que é a Espanha, entre 2009 e 2010, conseguiu, de certa forma, recuperar o que, como sabem, também teve a ver, quer com a restructuração da TDE, ou da RTDE, mas também com a mudança do paradigma em termos da publicidade, que, como sabem, a RTDE acabou recentemente, totalmente, com a publicidade e com a emissão de publicidade. O último quadro que eu vos queria apresentar, dentro desta linha, é um quadro de leitura não muito fácil, mas se vocês verificarem se tanto a situação da RTP aparece-vos aqui, ou seja, a RTP teve um crescimento de share de audiência entre 2001 e 2010, dos mais altos da Europa, e o somatório dos canais da RTP está neste momento claramente acima dos 30%. Portanto, em termos de desempenho nos últimos 10 anos, não podemos dizer que, em termos quer do crescimento do nível de audiências, quer do nível de audiências, comparativamente àquilo que é o grande universo hoje dos canais privados e dos novos canais temáticos, não se pode dizer que o desempenho da RTP seja, comparativamente aos outros serviços públicos europeus, particularmente favorável. Eu passava outro aspecto, e eu peço desculpa de alguma forma estar a transmitir, de forma um pouco telegráfica, mas o tempo é pouco e há um conjunto de dados que são relevantes para apontar. Eu apontava fundamentalmente para uma mudança de paradigma na nova era digital em termos de oferta de serviços televisivos e, inclusive, a passagem ao serviço público médio. De facto, hoje em dia é muito difícil um serviço público europeu não ter uma perspectiva de ser um mídia global e ter uma oferta integrada, não só em termos daquilo que é a televisão tradicional, com oferta em canais jornalistas e em canais temáticos, em diferentes plataformas, mas também, cada vez mais, em termos de oferta, no que diz respeito à internet. Já agora, há pouco foi citado aqui o crescimento da internet em Portugal, eu não resisto a pôr um dado em cima da mesa, que acho que ainda é mais significativo que aquele que foi apontado, sempre o primeiro daquilo que foi indica. Nós, em 1997, segundo a Marte Pesto, só cerca de 6,3% da polícia portuguesa utilizava o argumento interno. Em 2011, nós passámos por 59%. Portanto, a taxa de crescimento foi brutal. Nesse quadro, a RTP, em 2011, teve cerca de 180 milhões de páginas vistas no ano e teve cerca de perto de 60 milhões de visitantes. E, portanto, a tentativa de resposta àquilo que é, hoje, os novos serviços multimídia e de poder responder àquilo que é esse novo desafio, obviamente, está a ser feita e está a ser tentada. Mas há um outro aspecto, também aqui de natureza, se quiserem mais, e que não, porque depois poderei explicar complementarmente, se o acharem conveniente mais tarde, é que nós hoje temos uma nova cadeia de valor do setor audiovisual, diferente daquela que predominava e, sobretudo, em que, cada vez mais, os operadores com visão de subscrição, no caso português, em particular, a Zónio e o MEO, vão ganhando uma importância cada vez maior. Ora, um dos problemas que existem no setor audiovisual e que é compreensível, quer para os operadores privados, quer para os operadores públicos, passa, fundamentalmente, pela seguinte questão. O paradigma pode, de alguma forma, ser apontado, e há uma expressão muito feliz do Christian Nissen, que, para muitos que estão aqui, é um, sabem que é um excelente especialista no estudo sobre a televisão pública, que é o que é que mudou no paradigma atual. Fundamentalmente, na perspectiva do Nissen, nós tínhamos anteriormente um consumo, que é um consumo, numa lógica parecida com aquilo que era o rio, ou seja, com as águas a correr, em que nós íamos buscar cada um dos canais que nos interessava ver quando carregávamos o comando da televisão, e hoje passámos para um novo paradigma que se aproxima de uma lógica de um lado, em que, fundamentalmente, temos conteúdos interativos e possibilidade de acesso a estes mesmos conteúdos interativos. Ou seja, há uma mudança clara, cada vez mais forte, do paradigma daquilo que era o consumo televisivo tradicional, para novas formas de consumo, que cada vez mais se caracterizam pela interatividade. Há um outro aspecto que, normalmente, eu considero fundamental e que passa pelo segundo. Nós hoje estamos num mundo de convergência. E nesse mundo de convergência, nós temos três grandes áreas. A criação, a distribuição e o consumo. E, no caso, a distribuição e o consumo, nós verificamos claramente que há hoje uma convergência em termos de modelos de negócio e em termos de tecnologia. O problema é que não há indústria de conteúdos, não há indústria audiovisual sem a indústria criativa, sem a parte criativa. Nessa parte criativa, os operadores de televisão, e há pouco tempo discutia, nomeadamente entre os diferentes operadores, a questão da mudança da lei do cinema e da importância do apoio à produção cinematográfica e audiovisual, sem o papel crucial que os operadores de televisão apresentam neste momento, em termos de distribuição, quer de conteúdos audiovisuais, nomeadamente de obras criativas de ficção ou outra, mas também em termos do próprio cinema, hoje em dia não podemos pensar que a distribuição de cinema é exclusivamente, por exemplo, se feita em sala, ou que a sala é a principal fonte de acesso aos respectivos concebidos. O professor Jorge Carvalho falou também há pouco de uma questão que é hoje crucial em termos europeus e mundiais, que é a passagem à televisão conectada ou à televisão livre. A própria Comissão Europeia, em decisão tomada ontem, vai pôr em consulta pelo desenvolvimento exatamente o desenvolvimento, a chamada televisão conectada. É um novo desafio que se coloca aos operadores de televisão em geral e, em particular, ao operador de serviço público, porque cada vez mais nós sabemos que o consumo de televisão vai ser interligado com o consumo de encâmbio. Não responder a este desafio é de serem capazes de responder àquilo que são as futuras necessidades do cidadão e da nova sociedade de informação, nomeadamente no âmbito da Agenda 20. Uma outra questão que eu queria colocar e que foi apresentada por um especialista também europeu nesta área, o Carlos Toreski, é que cada vez mais a perspectiva do serviço público deve ser encarada em diferentes tipos de perspectiva. Por um lado na questão das plataformas de distribuição, por outro nos formatos dessa vez uma distribuição, por outro em serviços a pedido, portanto com consumo individualizado, mas também, cada vez mais, com partenariado, nomeadamente com o YouTube e outras áreas específicas, onde, de facto, nós compreendemos que os novos desafios e as novas características em que o serviço público se tem de desenvolver, nomeadamente o serviço público-mídia, são claramente diferenciados daquilo que vinha do passado. Nós podemos dizer mesmo, de certa forma, que estamos a conhecer hoje aquilo que eu posso designar com uma média homofosa. Ou seja, uma interligação entre a televisão e a internet, entre a televisão e hoje as plataformas móveis e, em particular, com a quarta geração que está em desenvolvimento. E, de alguma maneira, nós podemos dizer que, cada vez mais, os desafios de diferentes operadores de televisão tradicionais, nomeadamente o do serviço público, é até que ponto é que são capazes de responder ao desafio de poderem ser um supermídia multiplataforma, não perdendo aquilo que é crucial, em termos, hoje, do setor audiovisual e covisivo, que é a marca, a capacidade competitiva e a credibilidade. O digital, de certa forma, é uma nova fronteira. Uma nova fronteira que nos exige hoje características de formas de mudança cada vez mais aceleradas. O outro aspecto que eu vos queria pôr em cima da mesa é o seguinte. O serviço público pode ser pensado numa lógica, como eu conto ali, de gap. Ou seja, o serviço público só deve fazer aquilo que as privadas não fazem. Ou pode ser pensado num modelo relativamente competitivo, em que, em algumas áreas, obviamente, os serviços oferecidos pelos operadores públicos e privados coincidem, ou, pelo menos, podem ser parcialmente coincidentes, mais que não sejam em termos de género. Isso não é impeditivo, todavia, mesmo nesse modelo competitivo, em que o serviço público tem peso, nomeadamente tem audiências, que seja possível se desfazer interesses de minorias, nomeadamente através da existência de mais de um canal de serviço público ou de canais temáticos específicos. O professor Anjoska vai falar há pouco da questão de alguns dos desafios do serviço público. Eu diria que, de alguma maneira, há um pouco uma lógica quase quadratura do ciclo. Ou seja, o serviço público tem de se preocupar com a qualidade do ambiente, tem de se preocupar com a diversidade, inclusive, se possível, e desejavelmente, ter mais diversidade de conteúdos do que têm os operadores privados, mas não pode, no atual quadro, correndo risco de outra forma, de perder relevância em termos sociais, deixar de se preocupar também com as audiências. Ou seja, o serviço público deve ter também, na minha perspectiva, como preocupação as audiências, mas, obviamente, umas audiências que devem enquadrar-se também numa lógica de preocupação com a qualidade e com a diversidade da programação. Sabemos hoje, quando olhamos para a evolução do mercado, nomeadamente a solidariedade e probabilidade recentes, que os fundos públicos estão praticamente a estagnar ou com pouco potencial de crescimento em termos futuros. A própria publicidade, embora a crescer, conhece alguns sintomas de crise evidentes, nomeadamente em países como Portugal, em que a quebra do PIB e a crise económica acentuam essa quebra das receitas publicitárias, particularmente dos operadores tradicionais, e as grandes fontes de crescimento no futuro são, cada vez mais, as fontes de apagamento. O que coloca um problema ainda não totalmente resolvido em termos europeus é até que ponto é que o serviço público deve ou não poder ter serviço de apagamento e poder, pelo menos parcialmente, financiar-se nesse mesmo tipo de mercado. Só os dados muito breves sobre quais são os principais grupos em Portugal e o seu volume de negócios em 2009 e 2010. É fácil verificar que os grandes grupos de mídia são, na prática, os tradicionais, RTP, empresa, média capital, etc. Mas se nós virmos o grande volume de negócios, embora no caso da PT ele esteja misturado um pouco com outros negócios de telecomunicações, acabam de ser cada vez mais os operadores de telecomunicações e, portanto, temos hoje uma tendência de mercado muito forte para os operadores de telecomunicações à medida que a televisão de subscrição, que neste momento isso atendemos ao número de famílias existentes em Portugal, que provavelmente já atinge-se mais ou menos cerca de 75% das famílias brasileiras, nós sabemos que, de facto, a televisão de subscrição está a crescer e está a crescer a níveis substancialmente maiores do que aquilo que está a acontecer, nomeadamente com as receitas publicitárias, esses estímulos a decrescer de uma forma assim por. O Sr. Secretário de Estado falou há pouco da questão do Serviço Público e da perspectiva que o público tem sobre esse mesmo serviço. Eu trouxe aqui só dois quadros do Webwork com um estudo feito em 2011, mas que são dados referentes a um inquérito feito em 2010, e se vocês olharem para estes dados, verificam que a imagem geral do Serviço Público, apesar de todas as críticas, é relativamente positiva, e se alientaria o último dado que aparece exatamente no fim, que é sobre, apesar do fácil acesso a conteúdos do Web, o Serviço Público de Visão é essencial na promoção da diversidade cultural, reparem que a resposta positiva de 63,8%, quase dois terços, foi a mais elevada das outras perguntas do painel. Ou seja, mesmo com todo o desenvolvimento da nova sociedade digital e novas formas de acesso, aparentemente, o Mariano dos Portugueses, pelo menos neste painel de análise, parece continuar a achar que é interessante a manutenção do Serviço Público. Foi também aqui referido o que é que os portugueses querem ver. Mas, complementarmente à questão do que é que os portugueses querem ver, há um problema daquilo que eles acham que é prioritário para o Serviço Público. E vocês veem a azul representado aquilo que é a prioridade do que eles acham que o Serviço Público é limitivo, e depois aquilo que eles preferem ver. E reparem que não deixa de ser interessante que a informação, os filmes e o discordo estão de facto à cabeça, mas depois vocês verificam, por exemplo, que em relação àquilo que os portugueses querem ver, as telenovelas nacionais ou as séries têm um peso relativamente significativo. Ou seja, uma parte do público consegue perfeitamente distinguir entre aquilo que acha que deve ser a missão fundamental do Serviço Público e os tipos de programas que considera mais importante, e depois aqueles que considera que são mais relevantes em termos dos seus próprios interesses ou preferências. Eu não vou desenvolver alguns dos aspectos fundamentais que estão aqui sobre o papel do Serviço Público, nomeadamente em termos das novas tendências e em termos daquilo que são os interesses sociais, nomeadamente em setores como a cultura, a educação, a saúde, etc. Assim como qual é o interesse geral do Serviço Público em termos da era digital, eu não deixaria de referir dois ou três aspectos que me parecem respeitados. Um que passa pela questão da regulação que tenho aqui apontado. E de facto, a regulação do Serviço Público tem tendências em termos europeus por vários motivos a ser, em alguns casos, mais acentuada do que acontece em relação aos setores, ao setor privado da televisão. É verdade também que nós preparamos outra coisa. Nós preparamos também, ao mesmo tempo, que muitas vezes há uma certa tendência entre a cultura e a lógica económica. O Nissen apresenta um paradigma que me parece interessante, que é, se nós tentarmos repartimentar, entre aspas, demasiado o Serviço Público, nomeadamente entre aquilo que são as necessidades de mercado, que temos de audiências, por exemplo, aquilo que é a questão do Estado, nós verificamos que, de alguma maneira e de alguma forma, muitas vezes, há procura de um modelo demasiado controlador. E aquilo que deve ser o Serviço Público, até vamos tornar-lo de certa forma, entre aspas, prisioneiro da regulação. A regulação da União Europeia, também pegando só em dois ou três exemplos, é uma regulação hoje extremamente complexa, que se baseia quer em diretivas, quer em recomendações específicas bastante relevantes. Eu estou, de facto, com pouco tempo e, portanto, passaria ao último slide. E este último slide, eu queria deixar duas ideias fundamentais. É claro hoje que o Serviço Público de Mídia, que já passou a questão do Serviço Público Audiovisual Tradicional, deve estar disponível a todos os cidadãos, numa lógica de estar disponível em todas as plataformas, sejam elas as plataformas tradicionais, de cabo satélite, que aqui haviam outras, mas também, cada vez mais, no futuro, nas plataformas móveis. Neste quadro, pegando na questão da Agenda 2020, que eu referi à Pública em termos europeus, é claro que temos hoje um novo paradigma digital, e que deve ser representado um papel importante desta nova sociedade do mundo. O desafio que está, neste momento, em cima da mesa, e que queria deixar para uma reflexão final, é que, por um lado, nós temos necessidade, de hoje em dia, de um serviço público cada vez mais flexível, mais eficiente, inclusive com menos custos, cada vez mais capaz de dinamizar a sociedade de informações e conhecimento, importante na distribuição de conteúdos em diferentes plataformas e em todos os terminais de acesso, mas temos hoje um paradigma fundamental, é que temos uma cidade europeia cada vez mais liberal, cada vez mais incrível, e cada vez mais com dificuldade de diferenciar o seu estado social. E este é, neste momento, um desafio profissional em termos de muitos dos Estados europeus, nomeadamente aqueles que conhecem uma crise económica mais acentuada. Reconhecendo a necessidade do serviço público, o papel pelo qual desempenhar, as limitações que existem em termos da capacidade financiar esse mesmo estado social, nomeadamente o que diz respeito à televisão pública. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto